Olá treinadores pokémon sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Pokémon White dessa vez a gente vai para a estrada da Vitória que fica para esse lado daqui eu recomendo que você compre muito repelente você vai precisar e também muitos itens porção Reviver que você também vai precisar olha só galera estamos na rota 10 aqui tem alguns treinadores para você enfrentar aquelas três pokébolas ali só um item outras duas são pokémon eu vou colocar repelente aqui que eu não tô afim de ficar encontrando um pokémon selvagem repelente aqui mais o único item que você vai conseguir é esse aqui ó os outros dois são esse pokémon aqui ó eu vou mostrar esse aqui também para vocês que é o mesmo pokémon a beleza vamos seguir para esse lado daqui aqui também vai ter treinadores para você enfrentar esses dois aqui são treinadores e aqui você vai encontrar a Bianca e o Sharon eles vão te parar e o Sharon vai te desafiar para uma batalha Pokémon ele vai vir com esse pássaro aí ele também vem com Summer Roots e ele também tem um e-part e por último ele vem com Cimear que é de macaco elementais após vencer Sharon a Bianca vai te dar um Maxi Revives e por isso podemos prosseguir na nossa aventura e vamos para esse lado aqui vai ter mais um daquele pokémon mas só aqui da forma evoluída olha só e dá para ganhar um XP bem legal com ele caramba ele envenenou o Zebra Tricas e deixa eu furar aqui o Zebra Tricas senão ele vai ficar tomando dano né para ver o antídoto lá embaixo beleza vamos lá ou deu uma brigada ali vocês viram é sério muita enganação isso aqui mano beleza beleza eu acredito que não acredito que você é uma hiper forte aí sim né ah é será possível olha só legal para cá e treina eu não enfrentei esses treinadores aqui ó vai ser uma boa para você enfrentar e ganhar XP beleza galera eu enfrentei aquele cara vem falar com esse aqui no cantinho ele me deu uma Durkstonia deixa eu ver o que tem para aquele item que a gente não conseguia pegar antes né e esse item é o roa TM05 retorno eu acho que eu esqueci um item para cá opa aqui ó eu tô bem em cima dele Max Potion muito bem nosso caminho fica para cá e olha temos aqui o Restore legal Beleza entrando aqui galera você vai encontrar esses carinhas aqui eles vão pedir a sua insígnia e você vai começar a passar por esses portões passa pelo portão 2 também passando pelo portão 2 você vai encontrar essas graminhas aqui você pode passar pelo meio ou pode dar toda essa volta aqui ó chegando até aqui o cara vai deixar você passar também e cada uma porta dessa representa um ginásio que você enfrentou e e aí e aí e aí e aí e aí e essa aqui é a parte mais bacana quando você passa por essa porta olha só olha só você vira o super homem cara você consegue voar pelas cortinas de vento chega de brincadeira vamos passar pela pela próxima porta que será a porta do tipo gelo né a insígnia de gelo que a gente enfrentou também e essa última porta é a porta do tipo dragão que a gente enfrentou o tipo dragão que foi a última insígnia né finalmente chegamos aqui na victor volt e aqui galera você vai não consegue vir para cá e aí e aí e aqui que você vai ter que usar muito seu repelente mas muito galera não é de tem isso e sim de item e aí a eu não usei aqui embaixo galera e aqui eu sou eu não vim para esse lado daqui ou então venha e você pega um Maxi Ray vai ser bom e o Maxi Ray vai sempre é bom e útil então venha pegar aqui que vale muito a pena e vamos ver o que mais a gente consegue para cá e tá ali é um atalho para você ativar e esse cara aí ele te ensina que você consegue descer desse jeito aqui ó é bem legal né e para cá galera tem você consegue descer para cá e porque você vai descer por lá vou já mostrar para vocês e vamos pegar aquela porque a bola que tá ali do outro lado e deixa eu ver o que é né quero mostrar todas as passagens todos os itens que você consegue pegar aqui na estrada da vitória vamos lá e por isso que eu batalhei com todo mundo para dar tempo de mostrar tudo para vocês aqui o vídeo não ficar muito grande né a outra bola sério esse só uma outra bola que louco vamos sair aqui para pegar esse ah não não tem item aqui não aqui era uma armadilha para você cair e voltar desde o começo então não vá por lá e beleza agora aqui nós seguimos junto por esse lado acabou repelente né ou droga toda vez eu faço isso e eu quero que o dauros em continuar aí se caímos aqui que que a gente consegue vamos ver a aquele item que ficou para trás né e agora como eu faço para voltar lá para cima basta você cair mas vou deixar para esse lado daqui de repente né não cai do lado errado ah mas caindo ali eu ia cair também no lado certo lembra dessa parte aqui e beleza voltamos para cá lembra que a gente caiu para esse lado vamos para esse lado daqui aqui vai ter três portas vamos ver que cada porta significa e aqui você vai ter um item por aqui para gente pegar e aqui ó uma hiper poção beleza vamos ver o que tem aqui embaixo primeiro nessa escada e aqui é uma pedra para ativar um atalho a eu não tenho um pokémon que empurra essa pedra então vamos ensinar o empurrar para algum pokémon depois a gente volta ao normal lá com tuto de temer né aqui ó e H&M mas até chegar lá não é hoje né agora a gente vai ensinar isso aqui para quem já choveu e tem algum golpe que a gente tem na nossa palha de H&M esse aqui não sei esse aqui a gente tem então a gente pode ensinar para ele depois vamos lá vamos empurrar essa pedra agora e ativar esse atalho beleza um atalho ativado vamos subir aqui ver o que tem aqui dessa vez você vai lutar com essa menina e todos os treinadores daqui são forte e difícil de derrotar então vai ser lutas frenéticas para você enfrentar vamos voltar para o nosso caminho ai toda vez eu faço isso cara deixa de ser uma neta mais Max e o Ripple o PC essa estrada da vitória aqui é bem é bem complexa ela tem muitas entradas tem muitos lugares para você visitar quando você chega aqui você vai lutar com o enfermeiro derrotando ele ele cura sua equipe pokémon beleza eu vou mostrar como pegar esses outros itens lá para cá você já pode observar que tem um item oculto né é um reviver vamos empurrar essa pedra aqui também beleza vamos para cá ah vamos sair aqui primeiro e aqui a gente consegue descer porém eu tô com medo de descer agora então vamos subindo depois a gente vê o que tem lá embaixo dá para ver depois a gente não precisa você descer lá agora não aqui você consegue um item e o rio né e esse outro lado você consegue sair e agora você cai para esse lado daqui ó eu vou bater um item por aqui e lá em cima talvez é lá em cima e aí e aí e aí e aí e aí o rio e aí 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 e beleza vamos descer por aqui porque a gente vai ativar um outro atalho além de ativar esse atalho a gente vai descobrir uma nova área e uma pedra aqui no meio e não dá para a gente passar por enquanto mas você sabe que isso quer dizer que depois a gente volta aqui para conseguir algum lendário o tipo isso né chegando até a entrada aqui você vai cair mas caia primeiro para esse lado daqui e aí e aí e aí e aí e aí olha só conseguimos um nugget e aí 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 ou é lá em cima né eu acho que é aqui Max Revive pra cá tem mais item opa Max Potion beleza e conseguimos mais um item aqui que é Dragon Claw Garra de Dragão lembra qual é esse caminho aqui é exatamente o caminho do enfermeiro chegando até aqui em cima de novo vamos cair para esse lado que a gente não caiu beleza vamos cair aqui também e aqui a gente consegue o Winder Shark Shark sei lá esse PM pra cá a gente pegou aquele item ou não vamos entrar aqui ver o que é ah é aquele item que tá perto do enfermeiro lembra é um caos vamos cair mais ali embaixo beleza beleza tem dois caminhos para cair aqui ó vamos cair nesse aqui a gente consegue outra bola agora é só voltar lá para cima novamente beleza estamos aqui de volta bem aqui né e agora vamos entrar finalmente na Liga Pokémon e finalmente a Liga Pokémon aqui galera opa calma aí meu ainda não quero entrar não a gente já entrar para enfrentar e te folga galera você tem que fazer suas compras né e esse cara fala para caramba ela ou fazerem faça as suas compras aqui antes de entrar na Liga e também com os seus pokémons aqui também compra sidewalk potionen hiperpotion revive compre tudo o que você tiver direito depois de ter comprado galera é só falar com o cara agora e E trancou tudo né galera Tá curioso pra ver Como vai se desenrolar Essa Elite Fall aqui Não perca o próximo episódio Se você não é inscrito se inscreva no canal Ative o sininho e aí você não vai perder Nenhum vídeo Tchau